Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês têm gostado das nossas aulas? Eu espero que sim. Como que estão os materiais? O seu caderno ou as folhas de papel que você está fazendo, as anotações, o lápis, a borracha, o apontador. Você está com os lápis aí todos apontados? Então, espero que sim, não é? E para começar a aula de hoje, então, olha só. Você deve, então, escrever ali no seu caderno a data de hoje, aula número 16 de ciências. E o tema da aula de hoje é sobre cadeias alimentares. Lembram que nós começamos a falar sobre alimentação? Então, o tema da aula de hoje é cadeias alimentares. Eu vou dar um tempinho para você fazer essas primeiras anotações e eu já volto. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Então, o tema da aula de hoje é a continuação da aula passada. Nós começamos, lembra, sobre matéria e energia. E hoje nós vamos falar sobre cadeias alimentares e também desequilíbrios ambientais. Vocês lembram da aula passada que nós observamos as células dos vegetais no microscópio? Lembra que eu trouxe a plantinha? Eu trouxe a plantinha elódia. Estão lembrados da aula passada? E que nós vimos os cloroplastos? Estão lembrados disso? E nós também aprendemos sobre a fotossíntese. Vamos dar uma revisadinha. O que é a fotossíntese? Observem essa imagem ali que eu mostrei na aula passada. A fotossíntese é uma transformação química. Que a planta utiliza a água que está no solo. E o gás carbônico que está no ar. E produz o seu próprio alimento. Que a gente chama de glicose. Que é o alimento mais simples que existe. E também libera o oxigênio. Estão lembrados da fotossíntese, gente? Que nós fizemos na aula passada? Então é super importante que vocês aprendam esses conceitos, tá? Vejam lá. Isso aqui. Prestem atenção. Vamos ler comigo, olha. As plantas, as algas e algumas bactérias produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso são chamados de seres produtores ou autótrofos. Esses nomes são complicados, né gente? Mas vão se acostumando, tá? A gente fala seres produtores porque produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ou então chamado de autótrofos ou autotróficos também, tá? Vocês vão escutar esses nomes, são sinônimos, tá certo? Então são as plantas, as algas e algumas bactérias, tá certo? E lembram dos animais? Os animais, gente, eles não produzem o seu próprio alimento, eles não fazem fotossíntese. Vocês sabem disso, né? Nós precisamos nos alimentar do que existe no ambiente. Por isso que eles são chamados de consumidores. Lembram que nós vimos também isso nas aulas passadas? Os animais carnívoros, herbívoros, onívoros, não é? Então os animais são chamados seres consumidores. Ou então heterótrofos. Olha que nome difícil, hein? Heterótrofos, que comem coisas diferentes que estão no ambiente. Não produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então entenderam essas palavrinhas difíceis, tá? Vamos lá, gente. Isso tudo é importante vocês irem aprendendo, tá certo? Pra poder compreender as coisas que existem na natureza, tá? Gente, lembram da tarefa que eu pedi pra vocês na aula passada? Eu pedi que você e uma pessoa da família fossem observar a rua onde vocês moram. Vejam lá se existem muitas árvores, quantas árvores que existem na quadra de vocês. Pedir pra se puder fotografar alguma árvore da sua rua. E daí conversar com seus familiares e também escrever um texto, um parágrafo só, sobre qual a importância das plantas e a relação dela com a fotossíntese e a qualidade do ambiente onde vivemos, tá certo? Os seres que fazem fotossíntese convertem então o gás carbônico, que vocês sabem que é o CO2, convertem o gás carbônico em alimento, que é a glicose, com a liberação do oxigênio, que é o O2. Lembra que eu falei isso na aula passada? Assim, então, nós podemos concluir que a fotossíntese, ela promove o sequestro do carbono. O que é sequestro? Ela pega o carbono que existe na atmosfera, que está lá no gás carbônico. Então a fotossíntese, quem faz as plantas e as algas, sequestram, retiram o gás carbônico do ambiente para fazer fotossíntese. Isso é uma coisa importante, o sequestro do carbono, tá? Vocês vão entender porque nessa aula, tá certo? Mas uma pergunta importante que não quer calar. De onde vem o gás carbônico que a planta ou a alga utiliza na fotossíntese? Eu acabei de dizer, né, que a planta, ela utiliza o gás carbônico que está no ar ou na água, tá? E a planta sequestra o gás carbônico, né, o carbono do gás carbônico. Mas vocês podem perguntar para mim, mas professora, da onde vem o gás carbônico que a planta utiliza para fazer fotossíntese? Da onde vem o gás carbônico, gente? Vocês já pensaram nisso? Porque a planta faz fotossíntese todos os dias. E aí, da onde que ela retira tanto gás carbônico? Onde que alimenta a atmosfera? Vem de onde? Vamos ver, então? O gás carbônico está no ambiente, né, vocês sabem. Está no ar ou na água, não é? E ele vem da respiração de todos os seres vivos. Todos os seres vivos respiram, não é? Você não respira ali? Olha só essa imagem, a respiração no ser humano. Nós respiramos, então, o oxigênio que está no ar, que a planta produz na fotossíntese. Só que quando a gente expira, a gente libera o gás carbônico. Então, nossa respiração, nós liberamos gás carbônico para o ar. Então, nós contribuímos também para ter gás carbônico na atmosfera. Mas não somos só nós, né, gente? Os outros animais também respiram. Os peixes respiram na água, eles têm as brânquias. E daí também eles tiram o oxigênio da água e liberam o gás carbônico na água, que as algas utilizam para fazer fotossíntese. Todos os animais, ali eu coloquei um cachorrinho, né, que tem pulmão. Mas todos os animais respiram o oxigênio e liberam o gás carbônico para o ambiente. Entenderam, gente? Outra coisa importante aqui, olha, prestem atenção. As plantas também respiram, tá certo? Ah, professora, mas não é a fotossíntese que a planta faz? A fotossíntese não é a respiração da planta? Não. A fotossíntese é uma coisa. Respiração é outra coisa. São dois fenômenos, tá certo? Fotossíntese é a produção do alimento que as plantas e as algas fazem. Como eu expliquei na aula passada. A respiração é a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. E as plantas também precisam respirar. E elas respiram o tempo todo. Não é só a noite, não. Que as pessoas têm, às vezes, isso na cabeça, né? Que a planta respira de noite e vai roubar o oxigênio. Não é verdade isso, tá? Isso é tudo mito. Então, as plantas fazem fotossíntese. Tem a fase, claro, durante o dia e durante a noite. E elas respiram o tempo todo como nós. Entenderam? Então, a respiração é a forma como a natureza encontrou de colocar o gás carbônico no ambiente. Tá certo? Seria muito tranquilo se fosse só isso. Mas vamos ver, então, como que isso acontece, tá? Então, a respiração do ser humano, dos outros animais e das plantas contribuem para o gás carbônico na atmosfera. Mas, olhem aqui, ó. Na verdade, gente, o gás carbônico, ele é um composto importante e precisa ser mantido na atmosfera, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, olha só, vamos entender essa imagem. Que está mostrando a composição da atmosfera terrestre. Olhem ali. 78% da atmosfera, do ar que nós respiramos, gente, tem nitrogênio. Nitrogênio. Já ouviram falar desse gás? Então, a atmosfera, o ar que nós respiramos, tem 78% de nitrogênio. Depois a gente vai entender qual é a importância desse gás. Continuando, olhem lá. 21% é composto de oxigênio, que é o gás importante para a nossa respiração. E só, vejam lá, uma fatiazinha bem pequenininha, que é 1%, é de gás carbônico, vapor de água e outros gases. Então, é uma quantidade pequena de gás carbônico que existe na atmosfera. Mas é importante essa quantidade de gás carbônico na atmosfera, sabe por quê? Olhem aqui o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Por causa de um fenômeno chamado efeito estufa. Já ouviram falar desse fenômeno? O efeito estufa é um fenômeno que permite a vida aqui na Terra. Observem aqui essa imagem, gente. Olhem só, como que acontece o efeito estufa. Então, nós vivemos aqui no planeta Terra. Vocês estão vendo ali a imagem do planeta Terra? Então, tem ali a atmosfera, que está representada ali pela linha azul. Temos lá o Sol. Vocês estão vendo ali o Sol? Que irradia, né? A sua radiação manda luz e calor para a Terra. Tá certo? Entenderam ali? Quando essa radiação do Sol chega na Terra, a atmosfera, né? Que tem aquela composição que eu falei para vocês, ela manda... Parte desse calor manda de volta para o espaço. É refletido de volta para o espaço. Mas parte desse calor fica aqui na atmosfera, retido na Terra, tá? E isso, gente, não é uma coisa ruim, tá? Porque é esse efeito estufa bom que mantém a temperatura aqui na Terra bem gostosa. Uma temperatura ideal para que haja vida na Terra. Então, por isso que o nosso planeta tem essa riqueza de vida. Por causa dessa quantidade de calor que existe no planeta Terra. Entenderam o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno positivo. A não ser que vocês vão ver daqui a pouco o que pode desequilibrar esse efeito estufa, tá? Então, é isso que mantém a vida aqui no planeta Terra, tá? Eu trouxe aqui um exemplo do efeito estufa no planeta Vênus, tá? Olhem aqui essa imagem, olha. Então, lá o planeta Vênus também tem uma atmosfera. Só que a atmosfera de Vênus tem muito gás carbônico. Observem ali, ó. Tem muito gás carbônico na atmosfera de Vênus, tá? E isso faz com que o calor fique retido no planeta. O gás carbônico, ele retém o calor, não deixa o calor sair. Por isso que o planeta Vênus, gente, não sei se vocês sabiam disso. O planeta Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Por causa do efeito estufa, tá? Ah, professora, mas não é Mercúrio o planeta mais quente, que é o que está mais próximo do Sol? Não, é o planeta Vênus, tá? A média da temperatura do planeta Vênus é maior do que a de Mercúrio. Devido, né, por causa do efeito estufa desse planeta, tá? Que ali tem muito gás carbônico e retém muito calor. E isso faz com que o planeta Vênus seja, então, o planeta mais quente do sistema solar. Entenderam, gente, o que é o efeito estufa? Então, pra exemplificar, eu trouxe aqui pra vocês um experimento, tá? Que eu vou fazer aqui, depois vocês podem fazer em casa também. Eu vou ensinar como fazer, tá? Então, primeiro, nós vamos precisar de dois copos com água, uma caixa de sapato, filme plástico, papel alumínio e uma luminária. Tá? Música 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 Vejam como que é pra fazer. Então, nós vamos fazer assim, olha. Pegue a caixa de sapatos, né, e vamos forrar com papel alumínio. Vocês estão vendo? Já deixei pronto aqui pra adiantar. Tudo bem? Entenderam? Depois, aqui, os dois copos de água, tá? Então, um dos copos eu vou colocar dentro da caixa com papel alumínio, forrado de papel alumínio. Depois, eu vou cobrir a caixa com o filme plástico, tá? Então, vejam lá. Vocês peçam ajuda pra uma pessoa ali da sua família, pra que fique bem fechadinho, tá? E também pra ajudar a cortar ali com uma tesoura o papel, o plástico, tá? Olha só como eu vou fazer. Tá? Cuidado ali, peça sempre ajuda pra uma pessoa adulta, né, pra que não ocorra acidentes ali, ok? E daí, fechem bem fechadinho, tá? Aqui tá. Isso deixa bem fechadinho. Se for preciso, utilize fita adesiva pra fixar bem o plástico, né, não deixa entrar nada dentro da caixa, tá? Bem fechadinho, certo? Aí, vocês vão fazer o seguinte, ou coloque essa caixa no sol, num dia que estiver bem iluminado, ou então, vocês utilizam uma luminária como essa, né, e deixe esse experimento assim, ó. Os dois copos com água, um fora da caixa e o outro dentro de uma caixa fechada, com papel alumínio e fechado com plástico. Deixe ali durante uns 15 minutos, tá? E daí, nós vamos aguardar, então, isso você pode fazer depois, tá? Porque aqui eu já vou mostrar o resultado pra vocês, mas temos que aguardar em torno de 15 minutos, tá certo? Então, vamos lá. Depois de 15 minutos, gente, vocês podem apagar a luminária ou tirar lá do sol. Daí, vocês retirem o plástico, tá? De cima e vejam a temperatura da água de cada um dos copos. Vocês podem fazer isso colocando o dedo mesmo em cada um deles e observem qual está mais quente, tá? O que vocês acham? Qual vai estar mais quente? Então, eu quero que vocês façam o experimento ali pra verificar isso. Esse experimento, gente, ele simula, né? É uma simulação do que seria o efeito estufa. Então, aqui a caixa, né? Está representando um ambiente da atmosfera em que todos os gases estão ali, né? O plástico é como se fosse a atmosfera e ali a luz do sol. Então, aqui vai aquecer mais e a atmosfera prende, né? O calor aqui dentro. Por isso que a água vai ficar numa temperatura maior do que essa aqui estaria ali fora, tá? Então, isso nós fizemos pra vocês entenderem o que é o efeito estufa. Vocês entenderam, então, o que é o efeito estufa? Muito bem, mas isso seria o ideal, né? O problema, gente, é que o gás carbônico também é produzido pela queima de combustíveis fósseis, né? Como o petróleo, nas indústrias, nos escapamentos dos automóveis também libera gás carbônico. A queima do lixo, os incêndios florestais, não é? E a preocupação que nós temos, né, é com a alta concentração do gás carbônico. Pois ele pode, além de poluir o ar, né, aumentar o efeito estufa. Entende? Então, o aumento do efeito estufa pode provocar o aquecimento global. Mas isso é um assunto pras próximas aulas, tá bom? Então, nas próximas aulas eu vou explicar direitinho o que é esse tal de aquecimento global e mudanças climáticas, certo? Mas, gente, dando continuidade à nossa aula, olhem aqui esse ambiente que um aluno da professora fez mostrando o que existe no ambiente. Observem ali, olhem só. Tem o sol, tem árvores, tem a água, peixes, uma capivara ou uma anta, não é? A onça, mico-leão, as araras, água nas nuvens, né? Então, se a gente observar qualquer ambiente, tá? A gente sempre vai ver que existem seres vivos que fazem fotossíntese e aqueles que não fazem fotossíntese. Então, observem ali e respondam pra mim aqui, ó. Nesse ambiente, quais seres vivos fazem fotossíntese? Quais que não fazem fotossíntese? E também a gente pode ficar pensando assim, ó. Esses peixes, a onça, as araras, o mico-leão, a capivara, o que que eles comem ali nesse ambiente? Vocês já pensaram nisso, gente? O que que os seres vivos comem, não é? Nesse ambiente? Então, os seres vivos de um ambiente, eles estão ligados entre si pela alimentação. Ou seja, olha essa imagem ali, né? Um serve de alimento para o outro, tá? Isso é, a natureza funciona assim. O alimento fornece matéria e energia pra viver e se desenvolver. Olha essa imagem ali, então. A fêmea de um pássaro levando o alimento para os filhotes, tá? Então, todos precisam se alimentar, todos os seres vivos. E isso ocorre uma ligação entre eles, tá? Observem essa imagem agora. Olha ali, ó. Então, a planta utiliza a energia do sol, faz fotossíntese, produz o seu próprio alimento. Daí o gafanhoto come a planta. O sapo come o gafanhoto. A cobra come o sapo. E o gavião come a cobra. Vocês já ouviram isso? Daí, a gente fica olhando, professora, essas flechinhas ali, não tá errada, professora? Você não colocou as flechinhas ao contrário? Não, gente. Não é. Tá certo. É assim mesmo. Essa sequência que eu mostrei ali agora, que mostra como que o alimento passa de um ser vivo para o outro, tá? Então, a planta produz o seu próprio alimento. E passa esse alimento para o gafanhoto. O gafanhoto tem ali o seu corpo que tem, né? Matéria. E quando o sapo come ele, ele passa o alimento dele para o sapo. E o sapo passa para a cobra e a cobra passa para o gavião. Então, essa sequência nós chamamos de cadeia alimentar, tá? Então, essa... Vocês vão aprender agora ali a fazer muitas cadeias alimentares, tá certo? Então, eu já expliquei. A planta faz fotossíntese e é um produtor. Vocês sabem disso. O gafanhoto é consumidor primário porque come a planta. O sapo é consumidor secundário porque come o gafanhoto. A cobra é um consumidor terciário porque come o sapo. E o gavião é um consumidor quartenário porque come a cobra, tá? Então, observem ali, ó, uma cadeia alimentar de um ambiente terrestre. Viram? Agora eu vou mostrar uma outra cadeia alimentar de um ambiente aquático. Olha ali, ó. As plantas e as algas servem, fazem fotossíntese, que vocês já sabem. Servem de alimento para o caramujo. Que vai servir de alimento para o lambari. Que vai servir de alimento para o peixe maior. Que vai servir de alimento para uma garça, por exemplo, tá? Entenderam o que é uma cadeia alimentar? Então, essa sequência de passagem do alimento de um ser vivo para o outro, tá? E depois, gente, vocês já sabem. Quando todos os seres morrem, os seus corpos são decompostos por fungos e bactérias. Que nós já vimos isso. Lembram dos seres decompositores? Que são os fungos e as bactérias? Então, todos um dia morrem e daí são decompostos, tá? Gente, eu vou pedir para vocês agora observarem esse ambiente aqui. Olha só. Vocês estão observando ali. Tem lá a grama, uma árvore, o preá, um gafanhoto, o sapo, um besouro, a cobra e o gavião. Então, eu quero que vocês formem duas cadeias alimentares ali, observando os seres desse ambiente, tá certo? Eu vou dar aí um minuto para vocês copiarem a atividade, tá certo? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí, conseguiram copiar a atividade? Se não der tempo de vocês fazerem agora, podem fazer depois, tá? Observe novamente ali a imagem e depois vocês podem construir duas cadeias alimentares. Olha o exemplo aqui que eu trouxe, olha. Então, o produtor, eu escolhi a planta. Pode ser a árvore ou a grama, tá? O consumidor primário, eu escolhi o preá, porque o preá come a grama, né? Come a planta. Ele é herbívoro. Daí, a cobra come o preá. Então, o preá passa a energia e o alimento para a cobra. É o consumidor secundário, tá? E o gavião, que é o consumidor terciário, porque ele recebe o alimento da cobra, tá? Vocês entenderam, gente, como que se monta uma cadeia alimentar? Mas o que é importante é vocês entenderem as relações que existem entre os seres vivos de um ambiente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que é do projeto Embrião. Esse projeto Embrião é da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E é um vídeo bem bacana que mostra um pouco essas relações que existem entre os seres vivos de um ambiente. Vamos assistir? E... 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 A CIDADE NO BRASIL Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A CIDADE NO BRASIL Ela é necessária em todos os processos vitais, desde a síntese de um aminoácido até a produção de um órgão. Mas quais são as fontes dessa energia? Podemos dividir os seres vivos em dois grupos, dependendo da forma como obtém energia. O primeiro grupo tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso é chamado de autótrofo. A CIDADE NO BRASIL O primeiro grupo tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Por isso é chamado de heterótrofo. Os autótrofos são as plantas. A CIDADE NO BRASIL Os autótrofos são as plantas e suas estruturas. Os heterótrofos são os animais, CIDADE NO BRASIL FUNGOS PROTOZOÁRIOS E várias bactérias não fotossintetizantes. Esses organismos obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos. chamamos de cadeia alimentar a sequência de organismos pela qual flui a energia inicialmente obtida pelos seres fotossintetizantes. A base de uma cadeia alimentar é composta por seres autotróficos, geralmente plantas e algas, que são conhecidos como produtores. Os demais níveis são compostos pelos seres heterotróficos. Os herbívoros, por se alimentarem diretamente dos produtores, são chamados de consumidores primários. Os carnívoros, por se alimentarem de herbívoros, são classificados como consumidores secundários. Se um carnívoro se alimentar de outro carnívoro, será chamado de consumidor terciário. E assim por diante. Quando os produtores e os consumidores morrem, entram em cena os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Os decompositores desempenham um papel fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta, porque transformam as moléculas orgânicas dos seres vivos em inorgânicas. Assim, essas moléculas estarão novamente disponíveis para os produtores. Podemos ver, portanto, que existe um fluxo unidirecional de energia entre os seres vivos. Mas a energia que é transmitida para um nível trófico superior é sempre menor do que aquela presente no nível abaixo. Isso acontece por causa da perda de energia no processo. Parte da energia que os produtores obtêm do sol é gasta na manutenção de seus processos vitais e não se torna disponível para os consumidores primários. A mesma coisa acontece nos níveis seguintes. Dessa forma, vai-se desenhando uma pirâmide, que mostra como a energia se dissipa ao longo da cadeia alimentar. O número de elos em uma cadeia alimentar é limitado. Raramente vemos na natureza mais do que cinco ou seis níveis tróficos. Esse conceito possui muitas implicações importantes, por exemplo, para a biologia da conservação. Ao se verificar a presença de um animal no topo da cadeia, num certo ecossistema, podemos supor que os níveis tróficos abaixo estão presentes. A ausência de certos elos da cadeia pode gerar desequilíbrio ambiental, pois cada nível trófico é dependente dos outros. Podemos perceber isso facilmente quando a substituição de vegetação nativa por campos plantados pelo homem acaba eliminando certos predadores. Isso facilita a proliferação de animais herbívoros, que se transformam em pragas para a própria plantação. Ou ainda, quando a ação humana elimina os herbívoros. Nessa situação, é comum que grandes carnívoros, como onças-pintadas e sussuaranas, passem a procurar alimento próximo a ocupações humanas e acabem matando animais domésticos. Podemos ver, assim, que interferências no ecossistema e, consequentemente, no seu fluxo de energia, quando feitas de forma irresponsável, podem gerar sérias consequências a todo o meio ambiente, do qual dependemos para a nossa existência. E aí, gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Vocês viram quantas relações que existem entre os seres vivos ali? Viram quantos animais, plantas, um precisa do outro para viver? Então, agora, gente, eu vou dar uma tarefa para vocês, além daquela lá, tá? Depois vocês fazem ali. Eu quero que vocês elaborem outras cadeias alimentares. Pode ser o que vocês viram no vídeo, ou o que vocês tenham ali na casa de vocês. Mas, olha, não esqueçam de utilizar as flechas, tá? Sempre assim, olha lá. Que passa a energia e a matéria para o consumidor primário, que passa a energia e a matéria para o consumidor terciário. E assim vai, como se fosse uma cadeia, uma sequência, tá? Vou dar um minuto para vocês copiarem aqui essa tarefa, certo? Música 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 E aí, conseguiram copiar a tarefa? Eu espero que sim, porque a nossa aula está chegando ao fim. Gente, por hoje é só, tá? Hoje nós aprendemos sobre o efeito estufa, o aquecimento global, que eu vou dar continuidade na próxima aula. E sobre as cadeias alimentares. Espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula, eu vou continuar trazendo mais ciências para você. Tudo bem, gente? Então, um grande abraço. Fiquem bem, hein? Um tchau! Música Música